Quem mora em Santa Maria ou já esteve por aqui, já deve ter se deparado com um emaranhado de fios na paisagem urbana. É o caso da rua Vale Machado, aqui no centro da cidade. Para além da questão estética, o que preocupa é a segurança dos pedestres. As autoridades locais estimam que cerca de 80% dos fios que estão nos postes estão sem uso, como é o caso deste aqui, que está no meio da calçada. Na Câmara de Vereadores de Santa Maria, uma comissão especial foi formada para tratar desse tema. No dia 11 de abril, o colegiado promoveu reunião pública para tratar sobre a retirada dos fios inutilizados nos postes. Participaram da plenária vereadores, integrantes do Executivo Municipal, representantes da RGE Sul Distribuidora de Energia, do PROCON de Santa Maria, da Defesa Civil Municipal e de empresas de telecomunicações. Um projeto de lei, de autoria do vereador Tobias Calil, tramita na Casa Legislativa e regulamenta a retirada desses materiais. O objetivo dessa proposição é discutir essa legislação que nós queremos e apresentamos aqui na Câmara, que é uma legislação que vai fazer um regramento na questão dos cabos inutilizados. 80% dos cabos que passam nos postes, eles estão inutilizados. Eles não servem para nada, a não ser para fazer uma poluição visual e mais, colocar em risco, inclusive, as pessoas que acabam, às vezes, confundindo este tipo de cabo com um cabo de alta tensão, porque arrebenta e acaba caindo numa via, acaba caindo numa calçada. E hoje, nós temos algumas empresas que prestam esse serviço de colocarem novos cabos, cabos de fibra óptica, diferente desses cabos inutilizados, que são cabos de metais. Eu volto a dizer que 80% destes cabos, eles não têm serventia para nada mais, a não ser a poluição e colocar as pessoas em risco. O que acontece hoje? Hoje, a cidade de Santa Maria não tem um regramento que exija das empresas a retirada desses cabos. E mais, não tem sequer uma fiscalização e não tem sequer uma multa para empresas que continuarem com esse tipo de política de não retirar esses cabos. É muito fácil uma empresa chegar, botar o cabo e ir embora e não ter compromisso com a cidade. Esta lei vai fazer com que essas empresas, em primeiro lugar, respeitem Santa Maria. Nós precisamos que as empresas entendam que aqui não é terra de ninguém. E nós vamos aprovar essa lei aqui na Câmara Municipal de Vereadores. E essa comissão tem este papel de chamar as empresas, de chamar todos aqueles envolvidos justamente para tentar sanar um problema histórico de Santa Maria. O projeto de lei complementar altera o Código de Posturas do município quanto à obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município de Santa Maria realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que utilizam essas estruturas como suporte de seus cabeamentos. A RGE aprovou a alteração na legislação. Nós vemos como uma possibilidade de termos ferramentas, de termos uma legislação eficaz que vai nos auxiliar, que nós somos grandes interessados em resolver esse problema. Então a gente vê de uma maneira muito positiva. Entre as mudanças previstas na proposição, está a multa fixada em 350 unidades financeiras municipais, UFMs, para quem descumprir a lei. Durante a plenária, a coordenadora do PROCON, Márcia Rocha, sugeriu aumentar o valor dessa multa. A legislação é super importante. Só assim, na minha opinião, a multa é muito pequena. É um pingo d'água no oceano. Porque assim, a gente não está conseguindo fazer as coisas, como eu digo, no amor, a gente tem que fazer na dor. As pessoas podem não gostar muito do meu jeito de falar. Mas é que a coisa vem assim, de uma forma que a gente está vendo postes. Assim, e a gente, eu estou torto por conta de peso, aquela rótula da Medianeira, que lá é um absurdo, é meu caminho todo dia. Cada vez que eu passo lá, parece que tem mais um fio. E não é só lá. Eles não usam, eles vão perdendo a elasticidade, arrebentam e fica tudo caído. Mas aonde tem fio, a gente tem que tirar. Quem é que tem o conhecimento técnico? Quem colocou? E eles têm que ter identificação. A representante da RGE disse que um dos maiores problemas enfrentados é a falta de identificação da empresa que colocou o fio no poste. Já que existem empresas de telecomunicações que não possuem contrato com a operadora de energia, porém, utilizam a estrutura. Nós temos o nosso rol de empresas que têm um contrato, que têm um contrato ativo conosco, que estão trabalhando de forma regular, em torno de 25. O vereador mencionou que nós temos aí no município prestando serviço mais de 50. Então, veja que mais da metade ela atua, ela compartilha a nossa estrutura, o nosso poste, de forma irregular. Então, nós precisamos encontrar uma maneira, e eu acredito que a legislação vai nos ajudar nisso, a legislação que está sendo proposta, que está sendo construída, vai nos ajudar nesse sentido também, de trabalhar qual é a ação eficaz, qual é a ação efetiva que nós podemos tomar para trazer essas empresas para trabalhar de modo regular, sem prejudicar a população. Porque como foi colocado na reunião, quando você contrata um serviço de internet, você não pergunta, você não questiona se essa empresa está atuando de forma regular, se ela... as pessoas não têm conhecimento, o cliente final, ele nem tem como ter conhecimento desse detalhe. E se nós simplesmente chegarmos e cortarmos essa fiação, nós vamos deixar esse cliente, que não agiu de má fé, sem o serviço. Então, acho que a legislação também vai nos ajudar a resolver esse problema. Fazem parte da comissão especial os vereadores Tobias Calil, presidente, Getúlio Jorge de Vargas, vice-presidente, e Paulo Ricardo Pedroso, que é o relator. Nas próximas ações do colegiado, está prevista a realização de audiência pública, com data a ser definida, para seguir discutindo o tema.